A CIDADE NO BRASIL Herkese merhaba. ZAP ailesiyle beraberiz diyeceğim ama baba ZAP'la beraberiz. Ailenin diğer ferdi de bu 1928 model bir otomobil. Daha önce eminim markasını duymadınız bir otomobil. Biraz sonra Herman'a soracağız, Herman ZAP'a. 16 yıldır bütün dünyayı dolaşıyor. Çocukları yolda oldu. İşte Uruguay'da, şurada, burada. Kendisine onu biraz sonra soracağız. Pasaportları Herkü'lün pasaportu. Dolayısıyla çok renkli bir aile. Umarım pazar günü onlarla beraber olma şansı da kalırız. Selam. Bir y�� tweets ulduk. 5 yрах be доPaul. 05 y eternem. Bu da buoustu olma gelmişti. Evet, hala başım mı? Evet, ama open ya. Daha önce Bir son zin çivettim 으y ay artık bu Livingumu yerden dayan var. bridge данmasını çocukları ileен ke nowritos Land decided computershi olarak list etmek için هذه g��liyorsunuz. Bu żerkucuci anlaştığı biri C�C var. Tunusunda determining impro koşullarımız var. que nós não sabemos em este país. Eu não sei, mas é muito bom, porque era o que era. Eu nunca gostava de carros, nunca era um mecânico, mas quando eu vi, eu meiai mais curto do que qualquer mulher. E é tão simples, então eu disse que seria perfeito para a jornada, porque simplicidade é tão importante para a jornada, quando você vai lá. Ok, e é interessante que você escolheu um 1928, mas no final eu tenho certeza que você está feliz, porque é um simples car, porque você pode fixar isso mesmo. Eu tenho certeza que você fez muitas coisas, muitas vezes. Você está mudando o clube hoje, certo? Hoje o que estamos fazendo é a fronteira do axel. O axel é um barulho de carros, então nós vamos tentar tirar o barulho, que é muito engraçado quando você vai lá. Então, inshallah, eu acho que nós vamos fazer isso. Você acha que é o carro, ou é o carro balançado? Ou é que o carro se encaixou? Porque eu vejo, você tem um barulho de carros. Eu acho que você tem um barulho de carros. Eu acho que nunca se encaixou? Eu acho que não. Tome o carro, tome o carro. Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Tome o carro não. Tome o carro, às vezes a deser, a deser, a deser. Então, nós vamos colocar uns cintos para mantermos um barulho. Nós vamos mantermos um barulho. Às vezes, quando estrelas de estrelas, e nós vamos entrar em um barulho, nós vamos entrar no barulho e deixamos os barulhos. Nós vamos entrar no barulho. Ah, é interessante. E aí nós vamos continuar. Mas aqui, com o tempo que já estávando, foi perfeito. Perfeito. Para os barulhos. Sim. Sim, sim, é legal. Mas não é onde você vai, é com os barulhos que você vai, para conseguir, certo? Se você tiver o barulho que vai, quem vai parar você? Sim, sim. E esse carro é realmente deser, nós vamos lá na Amazonas, nós vamos lá na China, nós vamos lá para as montas mais altas. O carro está funcionando bem. Nós vamos ao Oceano do Ártico, em Alasca. O carro está funcionando bem. Então, foi uma escolha maravilhosa, porque foi feito para continuar. Isso é muito certo. Hoje os caros têm computadores e tudo dentro, e muitas eletrônicas, e se eles vão errado. Você não quer estar lá fora com isso. Metin mei, minh leis como você está? Olá. Muito bem, você também as caros. Saçaí. Comentei, você está. E mesele, eminem que todos os caros têm uma ferieira, dinhando como você trabalha. Diclemos da, debrecha acabou de cair. E eu vou abrir, eu vou abrir o caros e tomar, e virar o caro var. Mereli você acabou de cortar. Hoje vocês vêem como é? Ve é, hoje nós vamos fazer isso. Um eikente articular uma operação. T genuine de uma ferieira. hoje vamos fazer a ser uma ferieira, A gente tem que viver aqui com um grande trabalho e isso é muito bom. A gente tem que viver aqui com um grande carro, com um grande carro e muito bonito e com um carro. Nós fazemos um trabalho muito paralel. Nós fazemos um trabalho com o caráho. Nós fizemos um grupo, um atoio com um grupo, mas vocês são um grande de fato de fazer isso. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Então, nós também podemos nos acompanhar com todos os caras da cidade. Você achou o pessoalmente, Hermano. Sim, eu vou começar. Hermano, ele vai te levar, não é? Sim, sim, sim. Nós precisamos de um carro. Isso é muito bom. Isso é muito, muito desigualmente. Nós nunca vimos isso. E além disso, nós falamos sobre isso, você disse que todo mundo deveria ter seus próprios objetivos, seus próprios objetivos em sua vida e você deveria ir lá. Você começou essa jornada com 6 meses, e depois virou 16 anos em todo o mundo. Sim, você conhece os latinos? Nós nunca fizemos nada. Nós sempre dizemos que amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã. Sim, os latinos nunca fizemos. Mas, como você disse, isso foi o nosso sonho. Nós fomos com minha esposa. E quando começamos a fazer isso, nós percebemos que nós fomos tão felizes. E nós fomos tão felizes. Então, nós dissemos, vamos continuar. Nós não podíamos parar. Então, a ideia de que você vai voltar, você tem crianças em Argentina em casa? E nós disse, não. Nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Nós estamos em um grande mundo. E nós temos um grande jardim. Então, vamos ir com as crianças. Sim, você tem um grande jardim, não é? O mundo é um grande jardim. E se você gostar de amanhã, para amanhã, nós vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar os negros, mudar os jardins. Sim, sim. Sim, sim. Muitas mãos vão perguntar para você essa pergunta. Como é a educação das crianças? Bem, se você pensar em casa, você vai ver que nós estamos em uma grande educação. Nós estamos em uma verdadeira presença, que nós podemos ver e aprender. Nós vamos ver uma espécie de espécie de espécie em Orlando. Nós vamos para a guerra de chineses. Nós vamos, claro, para os soldados. Nós vamos em África. Nós vamos em mais de 1,500 homens com muito aprendido de culturas e coisas. Eles estão aprendendo do mundo por ver eles. Por estar lá. Não em um livro. Eles não estão sentindo por 16 anos aprendendo sobre o mundo. Nós vamos lá por 16 anos. Isso é muito bom. Sim. Então, é muito prático. Você sabe que o mundo mudou. Hoje, o que nós precisamos de saber como fazer um triângulo, podemos ler em Google, certo? Mas para se interagir, para se relacionar com as pessoas, você tem que sair. E você vai ver meus filhos. Você vai ver que os filhos... Eu estou ansiando. Mas também, meu irmão está seguindo um programa de Argentina com todo o estudante. Então, eles estão aprendendo como fazer um triângulo e todas as coisas que nunca usamos. Mas eles estão aprendendo essas coisas também. E quando eles vão para a Argentina que nós fazemos 3 ou 4 anos por 2 ou 3 meses. Eles vão para a escola. E, claro, eles estão sempre em seguida. Ah, isso é bom. Eles estão em seguida. Eles estão em seguida. Porque meu irmão não se esquece do programa. Ah, certo. E os filhos também têm um privado professor, certo? E a mãe, que é muito mais envolvente do que qualquer pessoa. Então, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Os filhos estão em seguida. E a maioria das famílias na Turquia vão perguntar as crianças ou as amigos também o que você será quando você cresce? Sim! Você sabe, o outro dia, alguém me chamou de Argentina e perguntou meu irmão o que você gostaria de ser? O que você gostaria de ser? E ele disse que gostaria de ser feliz. Como o John Lennon disse. Ele disse assim. É um filho muito brilho. Talvez ele esteja. Talvez ele esteja. Talvez ele esteja. O que você vai fazer para a vida? É a razão por que você vai estar aqui no futuro. Então, você tem que encontrar a razão para estar aqui. A principal razão é o seu sonho. E você vai se tornar você mesmo quando você segue o seu sonho. Senão, você é alguém passando por. Sim. Como um dos famílios na Turquia, Nasuh, disse Climbe seu próprio Everest. Sim! Sim, sim, sim. É muito importante. Quando nós passamos Alasca, dissemos que todo mundo tem seu próprio Alasca. Sim. Vamos lá. Isso é muito bom. Sim. Então... Este é o carro. Estavam eles originais eletricia ou acetylene? Não, eles eram eletricia. 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 Elatoria. 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 Não funcionou. Não se preocupe. São mais de 2,200 milhões de pessoas para descarga do carro. E eles eram muito feliz para descarga o carro. Estou cansado. Sim, certo. Quando nós chegamos no África, precisamos de fixar. Porque muitas vezes nem nós fomos de desacruta. E os trenes ficaram felizes e os trenes não foram feliz. Os trenes ficaram felizes. E todos os trenes ficaram felizes. Porque todos os trenes ficaram desde casa era realmente fantástico. Vamos encontrar la forma de descargação. no Amazonas, no bucho, no Namibia, no Dunes. Então, às vezes a pintura é muito grata. Plus, temos seis pessoas em casa. É uma casa. Não é algo que usamos por algumas horas por dia. Nós usamos todos os dias. 24 horas. Então, precisamos manter a pintura. E a última vez foi feito em Kenia. Então, nós temos aqui em Kenia. E o motor, quantas vezes foi restaurado? A única vez que nós colocamos no barriga e pistola nos Estados Unidos. Não é nada. Mas, no Bula Huayu, nós colocamos uma caixa na caixa. Então, nós colocamos no bloco. E colocamos no barriga, no barriga, no timing change. E essas coisas. Essas pessoas, eles estão no campo. Então, eu estou muito feliz com essas coisas. E para apoiar sua jornada, nós falamos de novo. Não para escrever um livro. O livro apoiar nossa jornada, certo? Sim, sim, sim. Você tem um livro. Qual é o nome do livro? O que é o nome do livro? Spark Your Dream é o nome do livro. O que? Spark Your... Spark. Spark Your Dream. Like a spark plug. Spark Your Dream. Isso é um bom. Spark Your Dream. E é como terminamos a jornada. Mas você realmente precisa muito. Há tantas pessoas que são capazes de ser parte da jornada. E é uma grande ajuda. Ok, isso é bom. Para enviar um carro de Israel até aqui, era zero lira. Nós não pagamos portos, não pagamos, não pagamos. Não pagamos, não pagamos. Não pagamos, não pagamos. A gente, não pagamos. Nós nos ajudamos. Quando compartilhamos, o que estamos indo para é um sonido, é incrível. Ok, isso é bom. E aqui na Turquia, há mais de... Eu acho que há 35 casas. Mas há mais de 200 habitantes. 200 habitantes. Você não pode fazer isso, porque você vai voltar para o 4º ou 5º, certo? Sim, sim. As turquias pessoas estavam muito saudáveis. Talvez você ficasse mais. Você nunca sabe. Sim, sim, sim. Mas é muito difícil. Agora é muito difícil. Eles fazem um novo programa para a visa. Isso é muito complicado. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Mas é muito difícil, né? Mas antes de ir para a visa, depois vamos começar a ver onde chegarmos. Então, todos os países, e eu gostei. 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 Sim. E eu gostei. Mais um dia a mais um dia. De onde há um aluno? 11 trabalhadores. 11 trabalhadores e trabalhadores. 11 trabalhadores. Mas a gente ainda tem mais de trabalho, os nossos departamentos para todas as nossas mavdias. Então, o pessoal da clasic é o que você está aqui? Não, nosso trabalho é o aluno. Nós temos o aluno para o aluno. Nós temos o aluno para o aluno. Nós temos o aluno para o aluno para o aluno. Nós temos o aluno para o aluno. Aqui também, exposição de nação na área, o sistema de turbos, o automóvel, o sistema de produzir para a forma de auto-empreender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.